Olá, meu querido! Olá, minha querida que me assiste! Meu nome é Pastor Denilson, da Igreja Metodista de Itapema. Novamente, eu estou aqui na VSTV, no quadro Pense Nisso, para esclarecer e discutir alguns assuntos da nossa vida cotidiana, segundo a opinião bíblica. Então, venha comigo e pense nisso. A semana passada, eu fiz uma breve apresentação abordando o assunto confiança e disse que confiar em algo ou alguém não é assim tão fácil. Por quê? O ato de confiar em algo ou em alguém só é possível através do que chamamos de credibilidade, ou seja, eu devo dar crédito à pessoa em quem eu coloco a minha confiança. Resumindo, para que eu possa confiar em algo ou em alguém, esse objeto de confiança tem que primeiramente ganhar o meu coração. Eu tenho que conhecer, eu tenho que me relacionar de forma íntima, afetiva com a pessoa em quem eu coloco a minha confiança. Desta forma, a confiança sem um íntimo relacionamento é apenas uma conveniência rasa, formal e aparente. Essa formalidade me leva a conviver com as pessoas apenas de uma forma superficial. Deste modo, não tenho como confiar. Toda superficialidade me leva a desconfiança. E não existe confiança com desconfiança, nem verdade com meias verdades. A minha pergunta para você é, nas mãos de quem você deixaria tudo aquilo que você mais valoriza? Seus filhos, seu dinheiro, seu cartão de crédito, sua senha bancária, seu conje, sua saúde, enfim, a sua vida. Nas mãos do seu melhor amigo, do seu melhor advogado, do seu melhor médico, do seu conje, no seu plano de saúde? Quando Deus, através da sua palavra, nos convida a confiar nele, ele também está intrinsecamente nos convidando a conhecê-lo, de forma plena, íntima e profunda. O que Deus quer, na verdade, é fazer parte da minha e da sua vida. Ele quer se relacionar com você. Ele quer um lugar especial no seu coração. Quando Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, ele tinha isso em mente. O de se fazer conhecido a todos os homens. Jesus é a porta de entrada que nos leva a conhecer a Deus e, principalmente, confiar nele. Não é surpreendente, aquele que fez todo o universo, inclusive você e eu, está te convidando para entrar e fazer parte da sua vida? Veja o que está escrito em Apocalipse 3.20 Deus quer entrar na sua vida, na sua intimidade, comer com você, se relacionar com você. E ele diz que, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, essa porta só você pode abrir. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Ele respeita as suas escolhas. Que convite maravilhoso! O Todo-Poderoso agora depende do seu sim para que você o conheça. Não dispense essa oportunidade. Convide o Senhor para entrar neste momento, em teu coração, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Denilson, da Igreja Metodista de Itapema. E pense nisso. Não ignore este conselho. Isso fará toda a diferença na sua vida, na sua história, no seu futuro. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe e pense nisso.